Música Querido povo de Deus, filhos e filhas, devotos e devotas, das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, Quinta-feira Eucarística, e que privilégio de Deus podermos estar nessa tenda do Senhor, na Capela do Santíssimo, aqui do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas de Curitiba, sede da obra evangelizar é preciso, para rezarmos o Terço das Santas Chagas. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Convido você a mandar os seus pedidos de oração agora. Pega o seu telefone e ligue 0 operadora 41 3221 6060. Fale com os nossos atendentes e deixe os seus pedidos de oração. Claro, desde já tenho que pedir, torne-se um associado, para que essa devoção das Santas Chagas possa crescer no Brasil e fora do Brasil. Que essa devoção das Santas Chagas possa continuar ajudando a tantos homens e mulheres. Vamos juntos nos colocar em oração no Terço das Santas Chagas. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob consul de latos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende liberdade de nós e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobrindo-nos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. E vamos juntos rezar o texto das Santas Chagas, nesta quinta-feira eucarística. Contemplando Jesus, se revela como caminho, verdade e vida. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Se me conhecêsseis, também certamente, conheceríeis meu Pai, desde agora, já o conhecês, pois o tendes visto. Neste primeiro mistério, no Terço das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico, rezemos, por todos os professores e professoras, por todas as escolas, e por todos os alunos, para que seja um ambiente de aprendizado, para formar bons cidadãos, e eu creio, bons cristãos. Proteja as escolas, os professores, as professoras, e toda a redondeza das universidades, faculdades, rezemos juntos, nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas, de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, pelos méritos de vossas Santas Chagas, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, Na quinta-feira eucarística, rezando o terço das Santas Chagas, eu os convido a contemplar, Jesus cura o cego Bartimeu. Na beira do caminho, havia um cego que se chamava Bartimeu, filho de Timeu. Estava sentado pedindo esmolas, quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem de piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamem o cego. Eles chamaram o cego e disseram, coragem, levante, porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu faça por você? O cego respondeu, mestre, que eu veja de novo. Jesus disse, pode ir. A sua fé curou você. E no mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Neste segundo mistério, do terço das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, coloquemos todos aqueles que estão passando por uma doença física. Repito, vamos juntos pedir por todos aqueles que estão passando por uma doença física. Você está? Alguém de sua família está passando por uma doença física? Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves. No texto das santas chaves desta quinta-feira eucarística, no terceiro mistério, vamos contemplar, Jesus se apresenta como a videira, eu sou a verdadeira videira, meu pai é o agricultor, todo ramo que não dá fruto em mim, o pai o corta, os ramos que dão frutos, ele os poda, para que dê mais fruto ainda, vocês já estão limpos, por causa da palavra que eu lhes falei, fiquem unidos a mim e eu ficarei unido a vocês, o ramo que não fica unido a videira não pode dar fruto, vocês também não poderão dar fruto se não ficarem unidos a mim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Neste terceiro mistério, eu gostaria de convidar você a pedir oração por alguém, nós vamos rezar por todos os que estão nas estradas, mas você de repente tem uma outra intenção, ligue agora, 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60 e fale a sua intenção, nós queremos rezar aqui em tantos outros momentos de adoração, de missa, na sua intenção, ligue agora. Convido que rezemos pelos caminhoneiros, taxistas, motoboys, por todos aqueles que dirigem, que estão nas estradas, no lazer ou no pão nosso de cada dia, para que livre de toda violência, assaltos, perigos, rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curá-las de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. E juntos vamos rezar o quarto mistério do terço das santas chagas nesta quinta-feira eucarística. Contemplando o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não o conhecia, por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então, correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, desça depressa. Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo, ele foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, a metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. Se eu roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Neste quarto mistério do terço das santas chagas, vamos juntos pedir a Deus por todos os trabalhadores e trabalhadoras. Pedindo que tenham saúde para trabalhar, que tenham condições dignas para exercer o trabalho. Rezemos por todos aqueles que do amanhecer ao pôr do sol estão trabalhando, estão fazendo e dignificando a sua vida através do trabalho. Vamos juntos rezar? Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar-nos de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chaves. Chegamos ao quinto mistério do terço das Santas Chagas na quinta-feira eucarística. E somos chamados a contemplar nosso Senhor Jesus Cristo que anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para o outro lado do mar. Enquanto, Ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho do monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava a ir sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as três e as seis da madrugada, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu. Não tenhais medo. Queridos filhos e filhas, nesse quinto mistério, vamos pedir por todos aqueles que estão agora passando por uma crise profunda e à espera de um milagre. Vamos rezar por todos os que estão esperando, confiando no Senhor. Aqueles que estão no seu coração dizendo, a minha hora vai chegar. Por isso, vamos juntos dobrar o joelho com fé. Vamos juntos, confiando no Senhor, rezar o quinto mistério do Terço das Santas Chaves. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chaves E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando Pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais Rezemos juntos Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chaves de Nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chaves de Nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas E juntos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Amém Filhos e filhas Aqui, nesta capela De Jesus Eucarístico No coração de Curitiba A sede da obra evangelizar é preciso Com você rezando Nesta quinta-feira, o terço das Santas Chaves Que bom que você está aí Espero você todos os dias aqui De domingo a domingo Sempre em oração e prece Quero mais uma vez pedir Torne-se um associado E se você já é associado Seja fiel 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Você recebeu um testemunho Conte para todos nós No mesmo número 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 No dígito 2 Porque graça recebida Tem que ser graça testemunhada Permaneçamos na presença De Jesus Eucarístico Permaneçamos na presença Do Senhor das Santas Chagas Nas suas chagas dolorosas e gloriosas Que o Senhor nos acolha E nos abençoe Amém Amém O Senhor nos permite celebrar O sexto dia da novena Das Santas Chagas Eu acredito Que é preciso persistir Porque pedi e recebereis Procurai e achareis Batei e a porta vos será aberta Qual a sua intenção Neste novenário? Acredite Deus não decepciona Quem nele espera Diga agora a sua intenção Partilhe conosco Manda o seu pedido 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Filhos queridos Vamos juntos De joelhos dobrados Coração contrito Na presença Do Senhor das Santas Chagas E da Eucaristia Fazer o sexto dia Da novena Por suas Santas Chagas Suas Chagas gloriosas O Cristo Senhor Me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste elevado na cruz Para que por vossa Santas Chagas Sejam curadas As de nossas almas Eu vos louvo E agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas Santas Chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas E psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa Santas Chagas Senhor Coloco a minha família Envolvei Senhor A mim E meus familiares Protegendo-nos Do mal Senhor Ao mostrar Vossas Santas Chagas Gloriosas A Tomé O mandando tocar Em vosso lado aberto O curaste Da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me Refugiar Em vossas Santas Chagas E por mérito Desses sinais De vosso amor Curai A minha falta De fé Ó Jesus Pelos méritos De vossa paixão Morte E ressurreição Dai-me a graça De viver os frutos Da nossa redenção Amém Amado povo de Deus A minha hora Vai chegar Diga isto A minha hora Vai chegar Para muitos Já chegou A nossa Vai chegar Que tal você Que já recebeu Contar-nos o seu testemunho Zero operadora 41 3221 6060 Dígito 2 Mas escute esse testemunho Para nos edificar na fé Quero assim compartilhar De um belíssimo testemunho Que nós recebemos De uma sobrinha Da minha norinha Até me emociona um pouco De comentar Essa criança Ela nasceu Com cinco dias Foi detectado Problema seríssimo De coração Onde com 11 dias Passou no centro cirúrgico Por uma cirurgia Ficou um mês Mais ou menos Na UTI E foi tirado Várias fotos dela E uma delas Eu mandei No WhatsApp Do padre Reginaldo Manzotti Nessa confiança Dessa gota Da Santa Chagas De Jesus Nós Da família A família toda Envolvida Porque não tem como Não envolver a família Concluiu O verdadeiro milagre A Sofia Já está Para completar Dois aninhos Uma criança Recém-nascida Passar Pelo procedimento Que a Sofia passou E nós Receber essa graça Dela estar viva Né? E já está Até caminhando Tudo Louvado seja Deus Né? E as Santas Chagas De Jesus Graça alcançada Graça testemunhada Filhos e filhas A obra evangelizar É preciso Quer atingir Todos os lugares Como mandou Nosso Senhor Na pessoa de Jesus Cristo Na devoção Das Santas Chagas E na caridade Então veja Este material Sem precisar Largar o controle Da TV O Juscelino Está ajudando 10 mil crianças Por mês Sem abrir mão De sua comida favorita O Matheus Atende 172 mil Idosos Em todo o Brasil Nem parece Mas a Alice Agora mesmo Está auxiliando 30 entidades Que atendem Milhares de carentes Por mês Sem descuidar Do orçamento A Jacimara Apoia 15 mil famílias Em risco social Com roupas Alimentação Acolhida Assistência psicológica E jurídica E Sem precisar Sair de casa Ainda colaboram Com a maternidade Mater Dei Que dá atendimento Especializado A gestantes De alto risco Obrigado Grande família Dos associados Da evangelizar São vocês Que às vezes Sem perceber Sustentam Obras de caridade Que melhoram A vida De milhares De necessitados Associe-se Faça a diferença E vamos agora A bênção Da casa O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Que a divina Bênção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine Os vossos Pensamentos E que o seu poder Haja Em toda parte Tudo o que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe E vos preserve Do mal Para que nenhuma Desgraça Se aproxime De vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar Sobre vós Que ele Se compadeça De vós E vos dê A paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Queridos filhos E filhas Nós celebramos O sexto dia E com certeza Deus Está preparando A nossa graça Por isso Eu espero você amanhã O nosso horário Marcado E com certeza De novena em novena O Senhor Confirmará a graça Fiquem Na paz do Senhor O Senhor De novena em novena E com o Legenda Adriana Zanotto